Estamos de volta com o nosso Papo Livre aqui pela TV Indaiá, minha entrevistada agora é a Juliana Felizatti e ela vem falar da primeira feira de negócios para mulheres, que é uma promoção da Associação das Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Juliana, obrigado pela participação, conta pra gente como é que é essa feira e quando ela acontece. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. A feira foi criada porque eu fundei a Associação de Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba dia 8 de março. E nós vamos realizar essa primeira feira de negócios para mulheres 8 e 9 de julho no Parque Mall, porque é um shopping de serviços. E como o intuito da feira é gerar negócios e trabalhar o empoderamento da mulher, a mulher é a frente dos negócios, nós escolhemos a data propícia para que gere negócios no sentido de que haja vendas, haja comercialização e networking entre as mulheres também, entre elas e os visitantes, não propriamente só a mulher. Vão passar homens entre outros, mas nós queremos mostrar a força feminina da mulher atrás dos negócios. E o que é exatamente essa Associação das Mulheres Empreendedoras? Quem faz parte e como é que funciona? Então, eu fundei a AMEI, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba, com o intuito de que nós possamos atingir o maior número de mulheres da cidade. Qualquer mulher pode se associar, é só entrar na página da AMEI que nós temos, lá tem todos os dados do Facebook na página, que tem todos os dados, telefone e tudo mais. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, agora no Hotel Rubi, das oito e meia às dez, todas as terças-feiras da manhã. E nesse dia a gente tem palestras, sempre voltadas para o assunto de empreendedorismo, ou algo importante para a mulher, né? Estrutivo. Então, pode ser uma mulher que seja dona de casa, porque ela faz a gestão da casa, ou uma mulher que queira empreender e não sabe como começar, ou uma que já seja uma empreendedora. E ali nós estamos formando um grupo que vem aumentando cada vez mais e que gera um clube de vantagens também, que vamos implantar no comércio, que ao apresentar a carteirinha, ela tem descontos e vantagens. E hoje vocês estão em quantas pessoas nesse grupo? Então, assiduamente, que vão às terças-feiras, uma média de 30 mulheres, tá? Nós somos bebês ainda, né? Temos três meses de vida, mas já estamos atingindo um número grande, um público bem grande e que vão visitantes, né? Porque também é rotativo, né? Pode ir como visitante, não precisa ser associada. E a pessoa, para participar do grupo, ela paga alguma coisa? Como é que funciona? Então, na primeira visita, ela paga 20 reais do café e depois ela paga uma mensalidade, né? Para podermos fazer o networking, fazer a divulgação toda dela. E não damos exclusividade para ninguém. É qualquer mulher, qualquer ramo, pode ter vários do mesmo ramo, porque o interessante é promover o empoderamento da mulher. Que a mulher, ela é capaz de estar à frente dos negócios, então nós não damos exclusividade para nenhum departamento. Tá. E como, esse aqui é o primeiro evento que vocês estão realizando? Sim, é o primeiro evento que nós estamos realizando. E o que vocês estão prevendo, por exemplo, você está dizendo que vai ter, nessa feira, já vai ter algum workshop ou não? Ou é só a feira mesmo? Então, durante a feira vão acontecer palestras, né? Todas voltadas com o assunto para mulheres, né? Por exemplo, empoderamento na mídia social da mulher, coaching do empoderamento para mulher, ou outros tipos de coaching. Vai ter uma coaching lá, vocacional, para falar sobre adolescentes, já treinando. Vamos ter consultoria, haverá desfiles também, né? De moda. Então, nós vamos criar tudo isso. Diante dos expositores, nós vamos ter dentro palestras, exposição, vendas e desfiles. E de onde veio essa ideia de você fundar essa associação, Juliana? Na verdade, eu sempre fui um... Eu não falo feminista, porque quando você se conota como feminista, você levanta a bandeira, né? Eu não sou feminista. Eu acredito no poder da mulher. Eu acho que a mulher, ela tem muito mais para dar e acaba que a sociedade, a cultura, a crença limitante faz com que ela tenha medo de se entregar ao que ela sabe. Então, devido a isso e a minha maternidade, hoje eu tenho um filho de dois anos, eu sou separada, então eu crio ele sozinho, né? Sozinha no dia a dia. Eu vejo que a mulher, ela é capaz, sim, de trabalhar, de cuidar do filho, de prover, de fazer. E eu quero passar isso para as mulheres. Então, por isso eu criei a MEI. Na verdade, ela foi criada em 2014, mas aí eu descobri que eu estava grávida. Deu um tempo. E aí eu falei, não, eu assumi um projeto novo, em meio a uma maternidade inesperada, né? Não planejada. Eu falei, não, vamos aguardar um pouquinho. Agora, ele fez dois anos, eu achei que era o momento. E como você está sentindo essa iniciativa? Como é que você está vendo as pessoas que participam, as mulheres, qual é a receptividade desse projeto? Então, inicialmente, a ideia da associação era gerar negócios, gerar negócios, gerar negócios. E aí, ao longo do tempo, né, desses três meses, o feedback que eu estou tendo é assim, ai, quando eu não consigo vir, eu sinto falta. Porque há uma troca de experiências entre elas. Ah, você passa? Eu também passo. Você tem esse problema? Eu também tenho. Então, ali virou uma troca de experiências e nós já fazemos de manhã. Segunda é um dia ruim, porque ainda está meio tumultuado do final de semana. Terça elas estão começando, já faz de manhã, elas já saem de lá com gás. Então, eu só tenho recebido, graças a Deus, elogios pelo projeto, porque nunca existiu nenhuma associação e nada voltado só para mulheres em Dayatouba. Eu já estou sendo procurada por cidades vizinhas para implantar e ter coordenadoras do mesmo projeto e nas cidades para a gente unir forças. E eu nem fiz essa primeira-feira, já perguntaram quando vai ser a outra, porque eu tenho 20 expositores que é o que cabe lá no espaço e devido à demanda já vieram me procurar, mas não tem mais espaço. Legal. E você, nós comentávamos aqui no começo, um pouquinho antes de começar a gravação, sobre a questão da crise. O que você avalia? Você avalia que essa crise está pegando esse pessoal? Esse pessoal está tendo, vê num evento como esse ou numa associação como essa, uma alternativa para enfrentar essa crise? E qual é a avaliação que você faz? Eu falo que eu não falo essa palavra. Isso para mim é proibido, é um tabu. Para mim é CRI. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então a MEI, ela veio para isso. Hoje é estatisticamente comprovado. Os homens provedores estão sendo mandados embora das grandes empresas e as mulheres que eram donas de casas estão desenvolvendo habilidades que elas não sabiam que tinham, mas elas têm. E elas estão indo para cima para prover por causa dos seus filhos, das suas casas, dos seus aluguéis. E nós acabamos incentivando através da MEI essa força. E através da feira elas estão vendo essa possibilidade de crescimento independente do outro, do parceiro ou dos pais ou de quem quer que seja. Um pouquinho antes de chegar aqui para a gravação, eu conversava com uma pessoa e eu cheguei a tomar um café e exatamente estava passando uma matéria sobre essa questão do provedor ter sido dispensado. Ele trabalhava numa... estava passando, se não me engano, na Ana Maria Braga. O marido trabalhava numa empresa multinacional, tinha um excelente salário e do nada ele foi chamado, achando que ele estava sendo chamado para uma promoção. Ele falou, chegou a sua vez. Ele falou, nossa, vou ser promovido. Chegava, chegou a sua vez, você está sendo demitido. E ele voltou para casa, entrou em pânico, ficou apavorado e depois ele montou uma fábrica. Ele começou a vender sorvete e uma fábrica de sorvete. Ele ganha metade, menos da metade do que ele ganhava como executivo da empresa, mas ele está muito mais satisfeito, está perto da família, aquela coisa toda. E a dona do estabelecimento me disse o seguinte, falou, olha, há cinco, seis anos eu passei por uma dificuldade exatamente igual. Meu marido foi dispensado da empresa e ele era o provedor. E daí eu e meus filhos, meus filhos já eram maiores, a gente saiu, se mexeu e, na verdade, nós acabamos nos colocando numa situação muito melhor até do que ele estava, quando ele estava sendo só o provedor. E ela que liderou essa revolução em casa. Então, eu venho até acalhar essa entrevista porque achei muito interessante o depoimento dela. Então, e é isso, não é o que acontece, é como você vê o que acontece. Então, você pode ver uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então, ruim ela é, só que depende da visão. Você usa a seu favor. E a meia, ela quer desenvolver, quando a gente fala do empoderamento da mulher, é isso. Veja o seu poder, tire suas crenças limitantes. Você é capaz. Então, a mulher, ela tem, por causa da questão da maternidade, mesmo que ela não seja mãe, ela nasce com isso. Com o instinto. E esse instinto de sobrevivência faz com que, se ela transfira, se ela é mãe, ela desenvolve uma força maior, porque ela tem que, a cria, né? E se ela não é mãe, ela também vem à frente, né? Então, essas que ainda não são, nós trabalhamos um pouco mais o empoderamento, porque cai um pouco na zona de conforto, mas a mulher, ela sempre foi o sexo frágil, mas muito pelo contrário. É que isso limitaram ela na sociedade e hoje nós não somos nem mais nem menos que o homem. Nós somos iguais. Então, não anda nem na frente, nem atrás. Andamos juntas. Então, em meio à crise, que eu não gosto dessa palavra, a mulher, ela tem que ser parceira do companheiro, da família e unir. E a mulher, ela tem essa função de unir. Legal. Bom, vamos lá. A primeira feira de negócios para mulheres acontece de 8 a 9 de julho, quer dizer, na próxima semana, né? Sim. De que horas a que horas e onde? Ela vai ser 8 e 9 de julho no Parque Mall, tá? No horário de funcionamento do shopping. Na sexta-feira, das 10 da manhã, às 20 horas. E no sábado, das 10 da manhã, às 16 horas. Lembrando que no dia 9 é feriado, né? O shopping de serviços, teoricamente, não abriria. E ele tá abrindo esse espaço pra feira porque ele acredita nesse giro que vai acontecer das palestras, dos desfiles, até porque quem vai estar de folga nesse dia do feriado, nada melhor do que aproveitar e conhecer o que nós vamos ter. E, inclusive, na feira, uma da proposta é que as expositoras que lá estarão com prestação de serviço, ou produtos, ou qualquer coisa que seja, estarão com preços diferenciados que elas praticam no dia a dia. Normalmente no dia a dia. Então, é uma oportunidade também dela adquirir um produto ou um serviço com um valor diferenciado. Valor agregado e tudo mais. Muito bem. Eu falei aqui com a Juliana Felizatti, que tá promovendo a primeira feira de negócios para mulheres através da Associação das Mulheres Empreendedoras em Dayatuba, nos dias 8 e 9, sexta e sábado de julho, agora o próximo final de semana, lá no Ventura Mall, não é no... Parque Mall. Parque Mall. Parque Mall. E nós vamos ter lá várias expositoras e você pode aproveitar e comprar com preços diferenciados. Tá certo? Juliana, obrigado pela participação e sucesso no seu empreendimento lá. Eu que agradeço a oportunidade. E volte outras vezes para falar mais sobre essa associação e falar também de como foi o trabalho de vocês lá nesse evento. Muito obrigada. Obrigado a você. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Fique com Deus e muita paz.